Um coração destinado à missão. Ainda criança, o garoto Roque Beraldi começou uma história de devoção e desafios, incentivado por um padre claretiano. Hoje, são 100 anos de vida, dos quais 75 dedicados ao sacerdócio como missionário claretiano. Eu quando estava com ainda 8 anos de idade, a minha mãe me levava lá à igreja nas primeiras sextas-feiras de cada mês para participar da novena própria do Bom Jesus, primeira sexta-feira de cada mês. E assim eu fui crescendo, fui crescendo, todo mês eu fazia novena para o Sagrado Coração de Jesus. O padre, que se chamava Militão Vigueira, me perguntou se eu queria ser padre. Eu falei que sim, que eu gostaria, mas meu pai não podia pagar toda a vida particular de cada um. Então, o padre Militão disse assim, não se incomode com isso. Se você quer realmente ser padre, deixa comigo que eu resolvo essa situação. E assim foi. Esses passos já percorreram longos caminhos com grandes conquistas. Padre Roque Beraldi nasceu no dia 17 de novembro de 1921, em São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. A vocação o levou ao seminário dos missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, em São Paulo, no ano de 1931. No ano seguinte, foi para Rio Claro, onde fez parte da primeira turma do recém-inaugurado Seminário Claré. O aprofundamento da formação religiosa veio com os cursos de Filosofia e Teologia, entre 1939 e 1946. No começo desse período, uma convocação mudou o curso dos estudos. Quando eu fui chamado para a guerra. Por causa disso, eu não professei na congregação e também não recebi outras informações por causa do chamado militar. Até que veio o presidente da república que liberou os seminaristas e eu pude ir para casa. A minha preparação especial não interrompeu em nada. Eu tinha aula em particular, nos domingos, eu recebi essa grande graça de poder continuar a minha preparação sacerdotal. E até que em 1946, eu fui ordenado sacerdote. A partir desse momento, a jornada pela educação cruzou o caminho do missionário. O início marcou o retorno a Rio Claro. Desde quando eu me formei padre, eu fui indicado para trabalhar no seminário de Rio Claro. Então, aí, eu passei três anos como professor, depois como diretor. E aí, fiquei três anos trabalhando nessa parte dos seminaristas. Ele sempre se marcou, nos marcou muito pela disciplina, pela ordem. O colégio sempre estava na perfeita ordem e a gente admirava muito. E o horário, os encontros, as palestras, marcou muito a vida da gente. Será que a gente pode subir? Não sei, a gente nunca tentou subir lá em cima. Vamos, mas tem que fazer barulho. Tá bom, então vai. O trabalho continuou em Guarulhos como superior, ecônomo local e diretor do Colégio Claretiano. Em São Paulo, Padre Roque implantou o Colégio Claretiano, onde foi diretor e professor de geografia, latim, inglês e religião. Trabalhei no seminário de São Paulo, terminei no seminário de Rio Claro, terminei em vários lugares, demonstrando a minha dedicação. Um exemplo de profundo amor a Maria, a Santo Antônio Maria Claret. Também, seus trabalhos como vigário paroquial em algumas de nossas paróquias. Padre Roque, desde que eu o conheço, pois ele foi meu formador na teologia, desde que eu o conheço, sempre se mostrou um missionário muito disponível. A sua disponibilidade missionária o colocou à frente de muitos trabalhos missionários. Trabalhos em colégios, trabalho na formação dos futuros missionários, no noviciado, na teologia. Mas foi na chegada em Batatais que começou uma das passagens mais marcantes na educação. Foi exatamente um dos tempos bastante difíceis, foi no tempo da faculdade. Estávamos numa crise muito grande de alunos. Então, com a equipe, foram organizando sistemas, modos diferentes de trabalhar com os alunos, de organizar a escola. E houve, então, uma criação, uma criatividade muito grande. Foi naqueles tempos que a pedagogia, por exemplo, notou de modo extraordinário as praças de ônibus que vinha de toda parte. E depois, com ele, foi mudando o esquema todo das faculdades. Criamos a União das Faculdades. Foi criada uma faculdade em São Paulo. E assim foi mudando a instituição. Ele trabalhou muito na consolidação legal das faculdades. Ele, com os Mane, que viajava quase todos os meses para Brasília, trabalhar no reconhecimento das faculdades. E ele se empenhou muito, superando as dificuldades que tínhamos aqui dentro. Aqui nós temos uma estola. Essa é a história do Papa João Paulo II. Quando ele completou 50 anos de sacerdócio, ele convidou todos os padres do mundo inteiro a participar de uma missa de ação de graça. Então, eu também, como era superior da casa aqui, eu fui com ele lá. Vocês podem ver. Essa estola foi feita por devotos do próprio Papa. Estive lá em Roma. Participei da celebração, da missa de ação de graças. E toda a preparação. O próprio Papa disse, eu tenho aqui o número de padres presentes que vieram celebrar comigo, se falou o Papa João Paulo II, já é canonizado na igreja. Já é santo. Títulos relacionados aos privilégios de Nossa Senhora. E esse já está tudo por seguida aqui. Por exemplo, Anunciação de Nossa Senhora, Imaculado Coração de Maria, Mãe da Divina Providência, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Glória. Então, tudo isso aqui mostra como o povo, os alunos do colégio, sabiam aonde, pelo menos, buscar uma explicação. Agora, os artigos não passavam mais do que uma folha inteira. Mas, para fazer essa folha, quanto que a gente teve que pesquisar e procurar ver, né? Lembrai-vos, opiíssima Virgem, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção fosse por vós desamparado. Eu era criança ainda, menino, e a minha mãe assinava a revista Ave Maria. Então, o que que acontecia? vinha algumas famílias da redondeza, vinha na minha casa e ouviu a leitura da revista feita pela minha mãe. Quando eu era seminarista menor ainda, 1933, o nosso trabalho era organizar as revistas Ave Maria que eram enviadas pelo correio. Então, nós fazíamos aqueles pacotes, embrulhava tudo de acordo com as cidades. Aquele tempo também era cobrador da Ave Maria. Eram 12 cobradores. Ia de cidade em cidade e acertava os endereços, corrigia se estivesse errado ou conseguia novos assinantes. Quantos anos que o senhor escreve para a revista? desde 1964. Ainda continua porque o povo pede, o povo quer. O senhor tem uma pena especial para poder escrever. Então, isso trazia também aquela alegria de poder participar. quando eu estava aqui no colégio não havia computador. Você tinha tudo caixinhas, assim, ele puxava uma, puxava outra com as fichinhas, tudo. Mesma coisa, mais simples, por exemplo, uma propaganda vinha, uma propaganda vinha à vontade. Recortava a propaganda e dava um jeito e colocava na fichinha dele. De tudo. Incrível. Vacina. Isso esteve tão discutido, né? O que que fala sobre vacina? Eu pego aqui as orientações que o povo ficou conhecendo. Então, repare bem, em 1775 é descoberto o princípio da vacinação. Você sabia disso? A capacidade de organização levou o Padre Roque a mais um desafio na congregação dos missionários claretianos. Transformar o arquivo da província. Quando eu deixei de atender os seminaristas de lá de Pinhais, o provincial ele me mostrou assim, olha aqui, este é o arquivo provincial. Eu olhei espantado. Estava todo um monte no meio do quarto, naquele quarto, lá, tudo. Um arquivo provincial. Daquele dia em diante, todos os dias, eu reservava uma hora à tarde para consertar o arquivo. Graças a essa dedicação, a província tem um excelente arquivo provincial. Ali, não, e encontraremos grandes informações sobre a nossa história. Padre Roque sempre teve essa parte humana, assim, com todos, tanto com a comunidade, quanto com os funcionários, tanto que toda vez quando o Padre Roque vem a Batataes, há toda uma disputa que as pessoas querem passar uma tarde com ele para tomar café, porque ele tem essa parte espiritual dele, humana, ele é carinhoso, ele é atencioso, então isso torna ele uma pessoa, assim, muito especial e muito querido por todos. Ele conversa com você, ele olha bem na tua fisionomia e deixa você falar no final que ele vai dar a resposta. Defini o Padre Roque em uma palavra sensacional. Ele logo olhava, assim, nos olhos e falava tem alguma coisa? Ele falava ai Padre Roque, eu tinha muita dor de cabeça na época, eu tinha muita enxaqueca. Ele falava assim para mim, senta lá embaixo no carramanchão, fica um pouquinho, já já ela passa. Então você vê esse lado humano dele, é, um carinho que realmente toca a gente. Honestamente, eu desejaria a ele outros 100 anos. Honestamente, sabe, uma pessoa assim que merece viver realmente e se ele está aí comemorando esses 100 anos, não é à toa não, com toda a certeza, a missão dele realmente é muito bonita aqui na Terra. Ele foi muito especial na minha trajetória. eu estou muito contente, eu estou muito contente pela data que você está comemorando, você sempre foi um padre muito bom, muito atencioso, muito amigo dos paroquianos, sempre fez tudo muito bem para todos. Deus te iluminou e fez com que você espalhasse alegria para todas as pessoas que te rodeavam. Eu estou muito contente. desejo de coração, muita saúde, muitas bênçãos, muita alegria na sua vida. Parabéns, que Deus o proteja ainda mais sempre e é um privilégio ser sua sobrinha e poder celebrar com todos os seus amigos, toda a sua família, essa data tão importante. Eu fico muito contente que você está completando 100 anos de vida e 75 de sacerdócio, uma dedicação a Deus com muita generosidade. Parabéns, tudo de bom, muita felicidade, muita paz, muito mais amor no seu coração, muito mais saúde que o senhor merece. Muito feliz em estar presente nesse momento tão especial. Agradecimento por todos os casamentos que você fez até hoje. Graças a Deus foram felizes até hoje. Muito obrigada, querido padre Roque Vicente Beraldi. Feliz aniversário. Em nome de todos os missionários claretianos do Brasil, expressar nossa gratidão pelo seu ser e pelo seu agir de missionário claretiano. Não tenha dúvida nenhuma, querido irmão, que o senhor foi, é e sempre será para todos nós um grande exemplo de como deve ser um missionário claretiano. 100 anos, não é 10 anos, não é 20 anos, não é 50 anos, é 100 anos. Então, quem realmente reconhece tem que agradecer a Deus o grande dom de permanecer vivos até esta idade. Se vocês também pensarem a mesma coisa, o único que a gente pode fazer é agradecer a Deus. não é fulano nem ciclano, é agradecer a Deus que deu forças de vida para aquele que chega a essa idade. Não é a romba, não é banda de música, não é isso. Eu agradeço a Deus o dom de me ter dado tantos anos de vida e assim que eu possa frutificar esses anos de vida em maiores graças a Deus. Virgem mãe, virgem mãe amorosa, nas lutas, nas tempestades, só vós, ó Senhora, posso apresentar Com amor e amor eu te amo E nas glórias da dor que lugar Os seus tempos agora me chamam Ótimo, meu rosa mãe Minha mãe Eu amor Minha virgem mãe, virgem mãe adorada Da minha alma Feliz ilusão Os desejos De amor Eu envio Mãe querida Não quero perder De amor